É Libert, 29 anos de emancipação política de Acarap, evento de solenidade de entrega da maior ferramenta hospitalar do Massiste Baturité, popularmente conhecido agora o Hospital Doutor Zão. Conosco aqui, Pedro Alcino, uma figura que realmente sempre dá sua parcela de contribuição em tudo que essa administração faz. Pedro, a gente está vendo que o aniversário sempre foi comemorado com chave de ouro, mas esse é demais, o presente hoje passou do tamanho, né? Eu queria que você falasse um pouco, porque você conhece a realidade da unidade mista e agora do Doutor Zão. Fala-se um pouco como cidadão acarapense, como alguém que se dá por essa cidade, como você vê a entrega dessa unidade hospitalar? Eu quero agradecer aqui a presença da TV Libre, vocês como sempre, todas as vezes, cobrindo a boa notícia. E que boa notícia, né? A Carap hoje, com 29 anos de emancipação política, e nada melhor do que comemorar cuidando das pessoas, cuidando da cidade. E o Acarap hoje amanheceu feliz, porque está recebendo um dos mais belos, mais funcionais, mais modernos equipamentos de saúde da região do Vale do Acarap. A Carap recebe esse novo hospital, né? O Hospital Doutor João Oliveira, o Doutor Zão, que vai atender a nossa comunidade com muito zelo, com muito amor, com muita dedicação. Porque tem sido assim a missão do Prefeito Frank, o Doutor Alexandre, na perspectiva de oferecer ao povo da Carap um sistema municipal de saúde que possa atender naquele momento de aflição que as pessoas procuram, que é um momento de doença, um momento de aflição de seus familiares. E hoje vocês podem ver aí imagens como o nosso hospital ficou bonito, moderno, né? Salas totalmente climatizadas, um ambiente propício para a recuperação, e eu tenho certeza absoluta que o povo de Acarap hoje se sente muito orgulhoso de dizer que é acarapense, dizer que são filhos de Acarap, que vivem nessa cidade, uma cidade que estamos construindo um novo templo, dia e outurnamente, com muito trabalho, com muita dedicação em todas as áreas. E a área da saúde tem se colocado como prioritária desde o primeiro dia de governo do Prefeito Frank e do Vice-Prefeito Doutor Alexandre. Eu não tenho dúvida que aqui estamos dando mais um passo na direção do desenvolvimento, do progresso do município de Acarap. Mas também sei que essa caminhada é longa e que muito ainda vai ser feito, porque esses jovens gestores, com apoio de toda a sua equipe, com apoio daqueles nossos deputados, Mauro Filho, Bruno Pedroso, Domingos Neto, tem contribuído diretamente para que nós possamos ter grandes realizações em momentos de crise como esse, político, econômico que o país vive, mas Acarap dá exemplo de uma gestão comprometida com os servidores públicos, pagando dia, com os nossos fornecedores e, acima de tudo, garantindo que os serviços essenciais sejam prioridade para o povo de Acarap.